Pessoal ó, nós estamos aqui na loja da Socorrinha aqui ó, em Fortaleza, na rua José Avelino, olha aí ó Vou levantar meu drone aí pra vocês verem aqui ó, viu? Olha que coisa linda aqui Ei Edvan, isso aqui tá muito bonito Tá, tá lindo, viu? Tá de quanto? 15 reais apenas Mas é lindo demais Como é o nome do tecido? Como é o nome desse tecido aqui ó? É Pion Ah, mulher do Churac É Linda Olha essa aqui tá de quanto? Linda Esse só conhece que tá de quanto? 12 reais Olha essa aqui pessoal ó Ela tá perguntando qual é essa aqui 38, sai 3,80 minha querida Olha aí que coisa linda Ai a mulher quer ver cueca, manda mostrar as cueca Essa aqui tá de quanto? 3,80 3,80 3,80 pessoal ó Essa aqui também, olha que linda Mas é linda demais E o fio regulável maravilhoso E é naquele tecido Oleamida Oleamida É bom O fio regulável Olha, eita pau Que eu vou comprar pra mulher Que eu vou comprar pra mulher Ela mata o véio Olha a criança Ela mata o véio Oi, não é? Mata o véio, hein? É Olha, tá dizendo que mata o véio Olha aqui ó O infantil A cueca do amor A cueca do amor Essas infantis Até a cueca do amor Os rendos infantis aqui Ela custa 2,50, certo? 2,50 é barato demais E essa daqui que é 2 reais 2 reais, poxa Mas vai até que idade? Olha, essa daqui vai até a G Aí da PMG, viu? Olha, muito bacana E essa daqui que linda, olha Olha Vai ser nascido, né? Isso tem GG, tem a milha De quanto? Tem Essa daqui sai por 22 O pacote com 10 Tá doido? Obrigada, viu meu amor Tem GG A GG, vou pegar assim ó Olha aí ó Coisa linda Esse que eu vou comprar pra minha sogra Ó, minha sogra tá aí ó A escola de senhora Tá de quanto? Tá de quanto? R$3,50 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 Olha minha sogra Vai ganhar o Natal já Olha aí esse aqui pessoal Olha Esse que você conhece Esse aqui ó Esse calçãozinho Lindo Pessoal, aqui tem muitas calcinhas Muito lindas Olha aí A cuequinha infantil de cois Tá linda né É 6 A 12 Isso é R$2,50 R$30,00 o pacote com 12 Com 12 Puxa Sai a quanto? Ah, me pergunto Sai a R$2,50 R$2,50 Tá barato demais E essa daqui Silmar A adulto A adulto maravilhosa Olha aqui ó Sai a quanto a peça? R$2,90 R$2,90 Pacotinho Dá R$35,00 com 12 Com 12 Pessoal da mão é muito massa Olha que linda é essa Filma R$8,00 na colinha R$8,00 Tá linda demais Ah, essa daqui é modelo novo Viu gente Modelo novo É Modelo novo Olha aqui as cores Sai a quantas? R$8,00 R$8,00 Olha aí Poliamida Dá boa gente Linda Tecidozinho Alguidão Muito bom Ó bode Modelador Esse aqui tudo na poliamida Esse aqui sai a quanto? Sai R$3,80 R$3,80 Olha aí Modelador E quanto? R$3,00 R$3,00 Olha esse aqui Esse aqui é um tipo Que o pessoal gosta muito Né? Essa aqui Né? Ah é Eles gostam demais Quanto é essa aqui? R$3,00 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 É R$3,00 Olha tem essa aqui também Ó aqui ó Personalizada seu nome Tá linda De quanto? R$3,30 R$3,30 Pessoal aqui é barato demais Pode ver Que aqui você leva barato demais Olha que linda infantil Olha que você tem desculpa Pra ficar sem calcinha não aqui Olha que linda infantil Olha aí linda De quanto? R$3,50 R$3,50 Pacote R$3,50 Da P até o GG E até o GG E até o GG Veja até que idade? Ah uns 12 anos 12 anos A GG Oxe Olha essa aqui como tá linda Essa aqui também Essa aqui é o que? Socorro Essa daí é calcinha com pala renda Aí tem do P a 1 Não é média e G Média e G Não é de quanto? R$3,30 R$3,30 Tá barato demais Olha aí pessoal Eita pau Esse aqui tá de quanto? Tomando olha aqui Linda Cueca 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 do amor A cueca do amor É da cliente que tá disso O Jô levantou Mostra aí sua cunha Quantas vendem? O pacotinho dele Pacotinho R$15,00 com R$3,00 Da P ao GG Aí é o GG R$20,00 com R$3,00 R$20,00 Barato demais Tem essa daqui R$18,00 com R$3,00 GG Tá linda E ela tem um sutiã novo ali também Olha o sutiã Tem sutiã O que que você manda? Tem plus Tem plus Lindo De quanto que você tem com isso? Até os R$50,00 R$30,00 R$30,00 BMG e GG Desse aqui R$18,00 R$18,00 Sem renda R$15,00 Eu vou filmar mais de perto Pra vocês verem Olha como tá linda Linda Eita só correndo Essa calcinha aí Essa daqui é o Essa é o Não, a de cima Essa é R$15,00 Isso, tá linda Mas tem várias numerações Do médio ao GG É a Fiona, né? A mulher é a mulher do Suraj Olha aí, pessoal É Olha aí, pessoal É Muita coisa boa ali, hein? Olha aqui Olha aqui Tá linda R$24,00, né? R$24,00 R$15,00 R$15,00 Mas veste até que idade? Veste até Eu tenho até o GG É o GG É Então, 12 anos, né? É Mais ou menos Depende da criança, né? Que às vezes a criança Olha essas aqui Seu Mário, como é boa também Filma essa Linda Tá o solo de pala renda De quanto? Essa daí sai a R$4,00 R$4,00, né? Chega até a GG, viu? É a GG, bacana É Muito boa Muito boa mesmo Aí tem uns body modelador Tem esse daqui, ó Camisete De quanto é esse camisete? R$30,00 R$30,00 É só a barata mais R$15,00 R$15,00 Ah, tem esse conjuntinho aqui De menina e moça Deixa eu pegar aqui Peguei Gente, aqui é só demonstração Mas a gente tem estoque A gente trabalha em atacado, viu? Trabalhando sem atacado Enviamos para o Brasil Todo o Brasil Todo o Brasil Esse eu conheci E vi a partir de qual o valor? R$300,00 R$300,00, né? E para comprar aqui Isso também Ah, aqui você pode comprar De unidade também De unidade, né? Não tem, ó Conjuntinho de menina e moça De quanto? Esse é no copo de algodão, né? 100% algodão de 12 E tem um polo e esta Que é R$8,00 R$8,00 Aqui, pessoal Pode vir que a Socorrinha Ela é de confiança O esposo dela aqui Ela é parceira do canal Apagamos Tem ali a Edivânia Viu? Olha aí Então pode vir aqui Pode fazer os pedidos com ela Sem medo Gente boa Viu? Gente boa É parceira do nosso canal aí Pode fazer os pedidos Que vai bem direitinho os pedidos Eu vou colocar o cartão dela aqui Para vocês ligarem Qual é o tamanho aqui? Eu quero o GGG Tá aí, pessoal Só ligar para ela Nós estamos aqui na rua José Avelino Se você vai encontrar o Leandro Se você vai encontrar o Leandro aqui As calças dele é muito massa Ei Leandro Qual é o tamanho das tuas calças? TMG e GG TMG e GG, né? Bacana Só 25 para revenda 25 é o teu GG Veste que número? Do 36 a 48 Olha pessoal Ele tem várias cores Ele tem várias cores mesmo Olha Olha aí Várias cores O Leandro Ele é parceiro do canal Ele é de confiança Você pode pedir a ele Que vai A mercadoria vai bem direitinho Viu pessoal? Ele é de confiança Parceirão aí do canal Viu ele Vou botar o cartão dele aqui Para vocês ligarem Qual o número do teu GG? Tu falou? Qual o número do teu GG? Veste GG até o 48 48 48 Só veste até o 48 Olha Tira do meio aí Para ele passar aqui um pouquinho Olha aí pessoal Tem muito Tem muito Viu? Para fazer? Vou colocar aqui o cartão Tem um ferro aí Olha I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about you day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are 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 the solution You are the solution You are 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 the solution You are the solution For everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly I love it when you kiss me I love it when you touch Every time I'm down here You'll make me smile You're the solution You are 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 Chegou tudo direitinho a minha encomenda Viu, Leandro? Obrigada Valeu, Leandro Gostei, viu? Gente, confiável, pode pedir, viu Cuida galera, Binha Cardoso Bom de shot, aqui falando aqui do recebido A gente recebeu hoje um patrocinador Meu patrão Leandro Confecções O homem tem loja na José Avelino E no Feirão de Baturiquet E olha essas calças que é feita lá Olha o cinto dessa calça Essa aqui é a verde cana Você mulher que gosta de andar bonita Andar na moda, gosta de usar o que é bom Leandro Confecções Procura um homem que tá na internet E lembrando, e você que quer revender Uma calça dessa só é 25 reais Pra revender, você vai ganhar dinheiro Em cima desse negócio, então cuida Olha aí pessoal, coisa linda 15 reais, é barato demais Olha aí 15 reais Eita pá 15 reais 15 reais 15 reais A cada vez Mil Muito bonita Pessoal é coisa linda Esse aqui é modelo novo Olha aqui Lindo Olha aí 15 reais só É barato demais Olha aí Olha aqui Qual é o modelo novo desse aqui Como é teu nome É o Tony Olha aqui pessoal lindo Esse aqui é modelo novo 15 reais É um chamise ou um vestido Não, um chamise ou um vestido Parece um chamise Bacana Pessoal é lindo Muito lindo Olha isso aqui também As cores dele são lindas demais Bem barato Do suede pessoal Viu aqui Do suede É bem macio Bem frio A malha dele Gostosa mesmo A malha Olha aí Vou botar o cartão dele Para vocês ligarem Qual é teu nome Pessoal ligar 859 8151 2266 Tu tem instagram Não Qual o nome Pessoal nós estamos aqui Perto do buraco Tadinho aqui Com a Célia Olha ela aí É do Rio de Janeiro É do Rio de Janeiro Amo os vídeos de vocês Você gosta do Bora Passear? Adoro É mesmo Olha aí pessoal Foi um prazer conhecer a Célia Foi um prazer conhecer a Célia Dona Célia Eu agradeço Olha ele Olha aí pessoal A Célia Lá do Rio Que foi a gente lá Olha o esposo dela Vem ali Como é o nome dele Dona Célia José Olha aí Não E é o nome do meu sobrinho O nome da minha sobrinha Pessoal aqui é o José José Da Célia Da Célia Lá do Rio Só assiste também o canal Aí ela faz você comprar roupa para ela Poxa que eu passei Que vocês fizeram naquele barco E atravessam por lá Nossa amei aquilo ali Olha aí Dois passeios Estamos aqui há dois meses Eita coisa boa Com o prazer pessoal Olha aí Dona Célia Segue o canal Pessoal aí A blusa que eu estou vestindo aí É da Estilo Short Ali no Feirão da Confecção Eles tem duas lojas lá Vão lá Olha aqui Como é bonito Super bem né Confortável O material dela é muito bom Inconfortável né Lá tem até o G3 G3 Mas esse aqui é um GG Só porque eu estou bem informado Pessoal nós estamos aqui no Feirão da Confecção Aqui em Portalesa Hoje é quarta-feira Dia 6 de março Olha aí ó Nós vamos aqui na Estilo Short Companhia Olha aqui Essa loja aqui é top Porque eles tem roupas no plus size aqui Até o tamanho G7 G7 né Aqui nós estamos aqui com a Lúcia né Isso gente Mais uma vez Estamos aqui na Estilo Short Para apresentar produtos para vocês E uma das grandes novidades Que a galera estava pedindo E a gente ainda não tinha trazido Era o nosso moletom Certo? Pessoal coisa linda Olha Porque o moletom a gente trabalha Com os mensagens Pessoal Olha que short E Lúcia É um moletom né É um moletom Todo diferenciado da nossa peça Quais cores que eu tenho? As cores várias cores Tem ele nessa cor Tem um no branco No preto E diversas cores A gente já trabalhava já com moletom Porém o moletom custaio Certo? Certo O G1, G2 e G3 E a galera Tanto que pediram Que a gente trouxe O PMG e GG né O PMG E os preços para revenda? R$28 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 Tá bom demais E a pessoa aqui é de qualidade É bem massinho O moletom dela Poxa Bem aveludada Bem aveludada Lembrando que ele é moletom mesmo Essa galera por aí Vende moletinho Como se fosse moletom São duas peças diferentes Justamente Esse é o moletom É o moletom E aqui a gente vai E Lúcia Tu tem o PMG GG O GG G1, G2 e G3 E o valor desse G1, G2 e G3 O G1, G2 e G3 R$40 R$40 E esses aqui PMG MG e GG R$28 R$28 Pronto E aqui é o nosso carro chefe Aqui da nossa loja E a galera adora Que é esse mesmo modelinho Tradução Certo? E que tecido é esse aqui Lúcia? Esse é o linho e algodão Linho e algodão Linho e algodão Em algodão Bolsinho Muito bacana Tua pelazinha E ele custa apenas R$20 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 está barato demais Olha só Ele é do tamanho Ele é do tamanho G Tamanho P Até o tamanho G1 Tamanho 50 Custa R$20 Até o tamanho 50 Até o tamanho 50 Esse aqui já é o outro modelo de peça Certo? Esse também é um linho Mais compridinho Coz mais largo Bolsa embutida Certo? Ele é PMG e GG Custa apenas R$30 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 Está barato demais E a gente vai ter Esse aqui tem até o GG Né? Esse até o GG Passando do GG A gente vai para o G1 G2 e G3 Olha aí pessoal É só aqui mesmo Na loja da Lúcia G1, G2 e G3 Tudo que a gente tem Do peito Vai até o Clusaz Aqui o nosso carro-chefe É também o Clusaz Que deixa a desejar Em várias lojas Olha aqui E a gente quer ter Uma loja completa Que realmente Você chega até aqui Em nossa loja Você adquire o produto Que você esteja necessitando Para o seu cliente Para o seu software Aí vindo para cá Deixa eu mostrar para vocês A nossa camise Você tem algodão Certo 100% algodão Malaria urbana Está linda Ela custa R$22 R$22 Olha aí Ela tem aqui Um cinduzinho Eu botei ela lisa Em estampa Vou ter também No modelo machão Machão Tudo é um valor só É? Ela custa R$22 R$22 Certo Então Ela botei ela também Linha Machão Com o modelo Com detalhe Esse tecido Qual é? 100% algodão Mário urbano Muito bom Aí E essa daqui Eu botei ela Pessoal As coisas dela São de qualidade Mesmo Viu? Botei essa aqui Eu botei ela do G1 Olha aí Ela é linda Essa camiseta Essa é uma G1 Aqui o boneco está usando Que é a mesma É uma G4 G1 G1 é mais ou menos Que número? G1 tamanho 50 50? Eita Aí eu botei 1, 2, 3 e 4 Que é mais Também 58 Pessoal Aqui você pode comer Come muito Aqui tem roupa para você Tem roupa para você Olha aí A gente vem com a nossa gola Gola colo Toda na algodão Detalhe Na manga Tem que ver também Os detalhes da peça Olha bem costurado Bem feito Olha a gola Uma peça toda na algodão Toda diferenciada Com valor apenas de 35 reais P, M, G e GG E a gente vai ter as cruzárias Dela aqui também Olha essa como está linda Essa aqui é uma G1 Mas eu botei ela até o G5 Até o G5? Eita pato A G5 vai esquina A G5 é A G5 vai vestir o tamanho de 60 60? Eita Eu vou cuidar de fazer regime Quando quer chegar A gente vem para a cavala Maravilhosa Aquela flamizaria Temos ela lisa e estampada Tá linda E eu botei ela do tamanho P Até o tamanho G7 G7 É isso que vocês ouviram Tamanho G7 Em diversas cores Lisa e estampada G7 até que número? G7 e vestir 62, 64 Eita pato Sim Tanto eu botei ela na estampa Como botei ela no liso Também na tonalidade lisa Aí vindo para cá Com as nossas bermudas Olha que bermuda linda Essa é uma bermuda carna Carna, pessoal Vem cá Lindo mesmo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pessoal E aqui é boa Vem o material dela Excelente Essa é o teu Ela do 36 ao 48 Custa apenas 40 reais 40 reais 40 reais Aqui o preço dela 42 A gente faz por 40 Por 40, né É E lembrando que Só os tamanhos Os tamanhos dela É do 38 ao 48 Porém Eu tenho esse aqui Que é um outro modelo de carro Isso é linda demais Essa Essa daqui Bolsinho com lapela Bolso realmente é sacado para fora Tá vendo Tô vendo Olha aí Bolso sacado para fora E ela vai do 36 ao tamanho 54 54 54 Ops 54 E o melhor de tudo, hein O melhor de tudo Que aqui Você não precisa fazer Quantidade de peças Lúcia, eu quero uma bermuda Você vai levar Essa bermuda Pelo valor de atacado Lúcia, eu não gostei Da peça Essa peça é feita Você nem vai dar desculpa Não gostei Você vem aqui Você troca pelo produto Se você quiser Sem data para troço Olha aí Devido para nossas bermudas Né Nossos esportes finos Também Ela vai do tamanho 36 ao tamanho 56 Tá, pa Os 56, pessoal Olha aí De quanto, Lúcia? Ela custa 45 reais E a custa é 50 50 Também de 56 Olha a calça dela Ela é do tamanho 36 ao tamanho também 56 56, né Tá linda Olha aí Diversas cores E temos ela no jeans E no esporte fino Em diversas cores Ou seja Para você empreendedor Que está querendo empreender É agregar um produto Aí a sua loja Aqui nós temos Tudo muito bom e do melhor Tá lindo E esse aqui É o nosso short de 10 reais Esse aqui É o tamanho GG Olha aí Mas lembrando Que eu tenho ele Do P É o tamanho extra Ele está mais É grande Esse GG aí Porque assim Aqui é fabricação própria Certo? Então o nosso tamanho É o tamanho Correto Que tamanho é esse? Esse é um GG Mas eu tenho ele PM Eu sei Mas esse GG Qual o número? O GG Ele veste O meu GG Ele veste 46 46 Aí eu botei ele até o tamanho G1 Mais de 12 cores Preta Azul marinho Até o G1 O G1 veste que não O G1 O G1 veste tamanho 50 5 Baca Mostra atrás dele Olha ele tem um bolso aqui Tem bolso pessoal Ó E tem um bolso aqui também Na frente Eu vi Sim São dois bolsos na frente Dois bolsos E ele é longo Viu? É longo mesmo Lembrando que o bolso dele é longe Porque a galera não gosta Do coxinho Porque fica caindo o celular É Vamos fazer o teste agora Será se passa hein Será hein Vamos lá né Vamos lá Se esse negócio é verdade É mentira Olha aqui gente Olha aí Olha aí ó E o meu telefone Ele é grande Viu? Deixa eu mostrar pra vocês Ó O meu telefone é grande Bom demais 10 reais só 10 reais Oito baratos demais Olha isso Então corre aqui Aqui na Estilo Xox Nós ficamos localizados Aqui no Feirão São José Boa Loja 10 e loja 27 Preço e qualidade Tamanho Lindo size Não existe outra É a Fina Estilo Xox Qual o nome do pessoal Lê? O número? É o 91385671 Fala diretamente Você falou pelo WhatsApp Falou pelo Instagram Sempre será eu Que vota É 85 O código 859 9138 5671 Daqui Daqui pessoal 859 9138 5671 Já é aprovado Já faz isso É Ó pessoal A Lúcia aqui Ela é uma pessoa De confiança Tudo que você pedir Vai bem direitinho Do jeito que você pedir Nem se preocupe aqui Viu? Eles são pessoas boas Pessoas de confiança Nesse Envia né Pra tudo isso É É É pra todo o Brasil São parceiros do canal Também Do nosso canal Já Muito bom aqui Pode vir aqui Aqui é onde você vai achar Plus size Pra homem Também Exatamente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto